E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Watch Dogs 2 e bora lá então estar continuando essa campanha. Bom, ó, tem um monte de conversa aqui. Bom, acho que só tem uma conversa. Bora dar uma ouvida das conversas, né? Aquilo foi um puta golpe publicitário seu. Pois é, eu estava mais concentrado na parte de não morrer. E aí, como é Eli combater o sistema cara a cara? É, bem barulhento. E tem mais gente atirando em você. Ainda vamos fazer você virar anarquista. Tá, uma conversa já foi. Faltam duas, três. Temos que voltar. Aonde? Pra Rocha, cara. Dessa vez vocês vão ser os guardas e eu, o maluco, fugindo pra salvar a vida. Assim parece mais emocionante do que o que aconteceu mesmo. Mas você tem que cuidar dos guardas florestais. Não consigo nem chegar perto. Tenho alergia. Isso que é uma alergia específica. Não limpa a bunda curtida, Annie. A dor pode passar, mas a memória dura pra sempre. Nossa. Essa vai pegar a Blume. Evidências de que a polícia abusa do CTOS pra mascarar crimes. Provam que o perfilador da Blume manda gambé pra rua com ordem pra meter bala. Caralho, tem nome e foto dos caras. É só provas concretas. Não vai dar pra maquiar dessa vez. Tenho certeza que quer passar isso pra Miranda. Os canais legítimos demoram muito mais. Quanto mais demorar, melhor. É preju a longo prazo pra reputação da Blume. Além do que a Miranda merece. A gente tá devendo pra ela. Tá, vamos falar com o Josh. Não faz sentido nenhum. Por que não? A tecnologia não liga pros humanos. Ela não sabe o que é cor de pele até que a gente diga que isso é um valor e tem significado. Todo mundo tem preconceito. Às vezes eles acabam nas nossas ferramentas. Então tá na hora de trocar. Amém, irmão? E falar com o Ray também. Não, não tem nada pra falar com ele. Bom, então, bora lá dar continuidade, né? Nossas histórias. Bom, vamos fazer então essa daqui da pintura. Como o de costume. Faltam só mais três. Beleza, bom. Chegamos aqui. Agora descobriu um jeito de subir, né? Eu acho que não vai ser óbvio. Eu espero que não seja óbvio. Porque senão não tem graça. Vai ter que dar um jeito de subir ali. Tá, acho que eu já descobri como é que a gente faz. Cai, cai! Tá, definitivamente não é assim. Nossa, o que é esse caminho aqui embaixo? É isso daí. É isso daí. Eu vou encontrar... operação Farmington's. Farmington's? Por quê? Não faço ideia, mas parece que andaram despedindo funcionários por terem curiosidade sobre a gente. Provavelmente é ilegal. Vou visitar uma das farmácias e ver se consigo entrar no sistema da empresa, descobrir o que tá rolando por debaixo dos panos. Ei, já que você vai passar por lá, tô com umas receitas pra renovar. Não, não, ele é do Josh, é claro. Andou roubando minhas pílulas? Quê? Não? Claro que não. Esquece que falei. Olha, apareceu uma missão nova. E ainda tô tentando descobrir como é que faz isso daqui da pintura. Eu acho que é com esse negócio aqui, talvez indo nessa parte aqui de trás da igreja, dê altura o suficiente pra poder subir. Eu espero que sim. Mentira, olha. Olha ali. Eu nunca ia ver isso. Sem feridos. Precisamos de uma ambulância. Não gosto disso, grande irmão. Tá, agora sim. Caraca, velho. Que rolê. Tá, faltam duas partes em dois vídeos. A gente termina isso aqui, então. Bora ver se tem alguma missão, hein, pra eu te fazer. Tá, vamos... Eu tô demorando muito. Eu acho que eu vou até fazer uma missão principal agora. Cadê a daqui que eu tava fazendo? Guerra de Hackers. Bora lá, então, fazer essa daqui. Confronte Leni. A Leni fez exigências? Ótimo. Encontre-a e descubra o que ela quer. Assim, saberemos como lidar com ela. Nossa, olha que bom. Então, bora entrar aqui e falar com a Leni. Ou, não sei, iniciar a missão. É, tá irado. Muito bom. Tá pronta pro chip? Pera. Tô aproveitando. É, olha pra esse babaca. Então, quantos lacais você tem nos bastidores tentando quebrar, meu loco inquebrado? Ah, tenho que dar crédito onde é devido. Agora, você quer que eu peça com educação? Porque você pode só me dar a chave e eu caio fora. O quê? É um ransomware, filho da puta. Então, o que é que você quer? Ah, só que você faz um daqueles vídeos idiotas. Uau, eu não sabia que você era uma seguidora. Ah, você quer que seu povão precioso te adore? Não enquanto eu estiver aqui. Merda. Eu quero uma mensagem pública dizendo que o Dead Cep. não vale dois segundos que dirá 15 minutos da atenção do público. E dá uma caprichada. Chora um pouquinho. É só isso? Claro. Por enquanto. Se não fizer isso, vou começar a espalhar nomes. Ah, isso mesmo. Nomes. Identidades. O verdadeiro quem é quem? Babaca. Porra, tá parecendo que você não me deu muita escolha. Ah. Vai lá. Vai aprender. Até lá. Porque você não vai embora e faz logo o meu vídeo. como assim, véi? E aí? O que ela quer? Ela quer que a gente queime nossa reputação num vídeo. Não tem a menor chance. Em vez disso, vamos mandar uma mensagem pra ela e explanar aquela porra toda. O Prime 8 tá fraudando caixas eletrônicos pros Ragnarok. Hum. Caixas eletrônicos, galera. Eles administram isso do principal clube deles, o Ronda's Diner. Eu vou mandar o Guli pra saudar o lugar. Encontra com ele lá quando chegar. Tá, vamos lá. Sabote a Operação Prime 8. Onde que é a missão? Nossa, ela é no fim do mundo. Onde que eu tô? Então, a gente vai ter que fazer um fast travel aqui. E beleza, chegamos aqui na missão. Bora lá dar início. Fala aí, Guli. Qual foi o Retro? Os Ragnarok chamaram os Prime 8 pra hackear máquinas, né? Faz tempo que os Ragnarok usam chupacabras. Ainda é uma merreca. Mas com o P-8 colocando malware nos caixas eletrônicos, triplicaram a grana. Aposto que sim. O código varre os dados e envia uma cópia pro P-8. Nenhum usuário nem o banco conseguem ficar sabendo. Ah, mas a gente o sabe. É, verdade. Não precisa muito pra zoar com o código. Imagina como os sons of Ragnarok vão ficar putos com a Lene e o Prime 8 se der alguma merda com essa operação. Essa é a ideia. Isso vai ser perigoso. Segura a onda, Guli. Beleza, cara. Boa sorte. Hora de fuder com toda essa operação. Ué, a voz desse cara é do Roger? Parece. Como assim, velho? Tá, destrua caixas eletrônicos modificados. Tá, por aqui a gente pode entrar, né? De boa. A partir dali já não. Beleza, os caixas estão aqui. Destrói as máquinas como você quiser. Nossa, meu carro veio parar aqui. Que da hora. Ela tem que hackear fisicamente, droga. Encontre ele, irmã. Peraí, é aqui, né, ó. Procurem esse verdadeiro. Medicinal de Pernal respira. Elets ver eles estão aqui. Volta para instalar Como é isso? Existe o reino? Descate J.'São Erem minho? Cala-lo? Pode passar然. Não! 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 Ai, ai Não me vê não, véi Destruiu minha máquina Destruiu minha máquina Destruiu minha máquina Eu vou fazer o carro, então acho que está fazendo o carro. Eu não vou fazer o carro. O que você está fazendo o carro! Eu não quero que você estivesse fazendo o carro! É que eu tento entrar nesse carro. O que você está fazendo? Eu estou fazendo o carro! Ele não vai fazer o carro, mas eu não posso me ajudar. Você está fazendo ele! Hispano, você não pode me ajudar! Eu não sei, mas pode me ajudar. O que você fez hoje? Vamos sair daqui! O que você fez hoje? O que você fez hoje? Eu faço um exemplo! Eu não sei. Que?? O que você fez hoje? Apoio! O que? Apoio e a agüência tem que estar fora! E tem ação, assim... O que ele vai fazer hoje? Apoio e a agüência tem que passar em uma pequena coisa? Ou seja, esse é o período até agora. Não vou nem entrar na área. Digo, eu entrei já, né? Mas... Vamos hackear só com o carrinho. Tá, daqui já dá, acho. Vamos lá, me disparou. Vai lá checar agora? Tá, só vai. Entendido. Pronto, saia do ponto de encontro do motoqueiro. É como se uma porrada de gente afetada pelo exploit do dia zero gritasse de gratidão. Lenny vai ter térios problemas pra explicar isso pros sons. Seu estúpido. Ah! O que é isso? 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 Estúpido. Hamster da porra. Lixo humano, escroto, chuparrola do caralho. Lenny, você até que leva jeito pra telemarketing. Olha, não vamos fazer a parada do vídeo, tá? Quer saber? Faz o que quiser. Nem ligo. Tô cagando e andando. Eu sei. Meu bloqueio ainda tá no seu servidor. Beleza, então concluímos mais uma parte aí. Vamos ver se tem mais uma. Provavelmente tem, né? Lenny tá certa. O que que tá bloqueada, Marcos? Não importa. Acabou a brincadeira. Vamos pegar a chave de decodificação. Pelo que eu soube, o P-8 tem um bunker. Um bunker? Mas não tem localização. A Lenny tem um implante de microchip. Dá pra achar o bunker? Sim, é possível. Show. Hora de visitar a Lenny. Chega de pegar leve. Grant, você é meu apoio. Tudo bem. Invasão ao bunker. Obtenha a localização do bunker com a Lenny. O DedSec deu seu recado. A chave de decodificação do Ransomware tem que estar em um computador no bunker do Prime 8. Está na hora de conseguir a localização do bunker. Tá, vamos lá. Esse daqui é o café, né? Dá pra gente fazer... Oh, caramba, viu? Fast Travel. Bora lá, então, iniciar. Tem certeza que quer continuar com isso. Eu odeio vocês. E sabe por quê? Os vídeos de propaganda, o grafite, o sei lá o quê, a babaquice dos benfeitores. Vocês são os cretinos que se levam tão a sério. Olha só, você fica aí atacando a gente. Mas tem que entender que tá todo mundo junto nessa, então... É! Acha que eu sou uma porra de nobe? Tá louco, cara? E que merdinha você acha que você é pra ser pego assim? Bom, não custava tentar... Beleza. Caralho. Vamos ver até onde vão, sem servidores. Loser. Tá, vá para o bunker do Prime 8. Conseguimos a localização, hein? Que ninja, Marcos. Aqui não precisava nem encostar muito, ela achou que... Ligamos o bunker do Prime 8. E a Lene não faz ideia disso. Talvez. Fala sério, vocês não creditam demais a ela? Nossa, 3 mil metros. Acho que a gente não pode fazer pé de trágua porque a gente tá no meio de uma missão. Gente, pergunta importante. Aliens versus predador? Essa pergunta não faz o menor sentido. Tipo, aliens basicamente usam predadores como útero externo para perpetuar a espécie. E os predadores? Bem, eles vêm de um mundo onde ou você caça ou você morre. Eles precisam dos xenomórfos para virarem guerreiros de elite. É um ecossistema cagado onde não existe um vencedor. Ok. Ignorando a parte científica, hipoteticamente, no mano a mano, quem vence? Pensando em Ridley Scott ou Cameron? Gosto mais da sequência. Sequências, então. Marcos, declaração ousada essa. Temos que conversar sobre isso mais tarde, mas... Quanto o alien do Cameron, eles são mais agressivos. Então o predador ganha fácil. Ele é bem mais avançado em termos de tecnologia, então vai matar firme quando o xenomorfo atacar. Mas é comum perguntar quem ganha entre um homem e um zumbi. Aliens caçam em mando. Ok, ok. Uma luta justa contra o predador precisaria de quantos aliens? Três. Consigo ver o predador mantendo dois afastados com balança em áudio de retrátil, mas um terceiro xenomorfo conseguiria se aproximar. Mesmo que mate o alien, o sangue vai respingar e acabar derretendo ele. É difícil, hein? Teremos que colocar as estatísticas num algoritmo de probabilidade. Eles enfrentaram o Juiz Dread, que é bem durão. Aliens enfrentaram o Batman. O predador também. Não vamos esquecer de Superman, Batman versus Aliens e Predador. Quem ganhou? Eu não me lembro, não importa, quer saber? No final, acho que o predador leva. É? Explica melhor. O predador enfrentou o Quarty? Porra, verdade. O Arte tá praticamente no topo da cadeia alimentar. Quem faz mais o tipo do predador, a Bete ou a Verona? Nenhuma delas. Acho que é a Sabrina. Seu argumento é bom. Você me convenceu, o predador ganha a parada. Mano, que conversa, hein? Vamos, vamos. Entrar, pegar a chave, liberar a Kikla. Podemos ter um bunker. Podemos, podemos. Você tem que ajudar a limpar dessa vez. É, cara, ela sempre me faz limpar. Que tal começarmos pela entrada? Nossa. Tava para o Prime 8 e a gente já tá muito perto agora. Beleza, pessoal. Qual é o plano? Bom, a Lene trancou direitinho a porta. Qual é o plano B? Achei uma coisa. Tem um duto de exaustão antigo. Provavelmente coberto. Eu me encontro. Ah, eles me viram. Eles vão chamar ajuda. Nossa. 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 E aí complica né tá tudo contra mim Fugiu Já era vou perder a missão Mentira que cancelou a missão nossa agora vou ter que voltar tudo serião Tá beleza chegamos aqui novamente bora lá tentar agora Sem cagar tudo Droga vai fazer muito barulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza agora sim Pega logo aquela safra e vai Tira a mão das minhas coisas Ah Eleni tô na sua casa zoando tuas merdas E aí Já vem que vai esse daqui vai explodir ó E aí 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 Ela armou o lugar pra explodir. Meu Deus. O que temos aqui? Dois? Não. Três. É uma... Merda! Talvez quatro. Parecem desconectados. Então a ordem não deve importar. Quantos nódulos? Só encontra outra saída. Pessoal! Pessoal! Preciso me concentrar. Ai, não vale. Não. Não. Deixa tudo bonitinho pra ela zoar tudo. Aí não, né. Então, canto foi. Esporra do DedSec de pinto pequeno do caralho. Você viu a merda que eles fizeram no Vondas? Aqueles comedores de bosta acabaram com a porra da área toda. É toque fudido. Instalações fudidas. Tudo o que você imagina que pode se fuder foi fudido. Mas eles não tem coragem de encarar a Lane, não. E é melhor assim, ou eles vão ver o que é ficar com o nariz fodido. E aí sem catedral, eu vou pegar o mapa. Opa! Opa! Então eu vou... A gente tem uma luta. Não tem um jeito nenhum. Eu fiz uma luta que não vai ficar com o nariz. Eu comprei o mapa. Eu não vou ficar com o nariz. 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 E aí Nossa, seu filho da puta Cagão do caralho Olha só, acho que consegui conter as explosões Isso ainda não acabou Ahm, é, acabou Aí, agora sim, concluímos a missão Nossa, agora a gente tem um bunker pra gente, né, acredito eu Bom, vai ter alguma conversa aqui, provavelmente, né Iremos ouvir primeiro Ei, Marcos Lar doce Hackerspace Finalmente livre do fedor do Prime 8 Tá pronto? Está O Ranch teve que grafitar uns fora-bombas e vassur Vai lá conferir Beleza, então Completamos mais uma missão Caraca Então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Já, já deu muito tempo aí Mais do que eu esperava Então Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei, seus favoritos Compartilhem Se assiste as redes sociais Para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixa o comentário abaixo também Se dá aí Se inscreva no canal também Bom, então, pessoas Até a próxima Falou E os amigos da polícia de outro E os amigos da polícia de outro Podem evitar desconfortáveis Se eles ficarem desconfortáveis Em vez de impedidos Não são meus amigos